E olha, antigo viveiro da CESP, que ajudava a reflorestar áreas que foram alagadas a trazer a vida, a biodiversidade local, acabou sendo abandonado com a privatização e agora está sendo alvo de marginais, que aproveitam ali que não tem fiscalização, não está tendo um cuidado efetivo, e acabam fazendo ali o local de... aliás, pegando o que podem, levando o que podem do local. No início da manhã desta quinta-feira, o funcionário do viveiro de mudas da extinta CESP, aonde hoje pertence a CTG Brasil, a empresa que administra a usina hidrelétrica de Jupiá, foi até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrar um boletim de ocorrência por furto. Segundo o funcionário, ele deixou o local ontem, no fim do expediente, e estava tudo como ele sempre costuma deixar, em ordem. E ao chegar hoje de manhã, por volta das cinco horas, ele percebeu que o vidro da guarita de segurança da portaria estava quebrado. Além disso, o alambrado também havia cortes. Ele, ao entrar no local, percebeu que várias salas haviam sido invadidas e alguns produtos haviam sido furtados. No boletim de ocorrência que foi disponibilizado pela Polícia Civil para a imprensa, não estava detalhado o que foi levado pelos marginais que invadiram o local. O viveiro de mudas, que era pertencente à CESP, faz mudas de árvores nativas para o refloreçamento de cabeceiras de rio e também de áreas de preservação permanentes. Após a venda da CESP para a CTG Brasil, o local tem sido denunciado por vários ex-trabalhadores de abandono. Agora, ficou a cargo da Polícia Civil fazer a investigação para descobrir quem foi o autor desse furto e tentar descobrir aí aonde está esses produtos e reaver os bens para a CTG Brasil. A gente lamenta demais nessa situação e, obviamente, a gente aguarda que a Polícia consiga também dar um auxílio agora na investigação para localizar esses bens roubados, furtados, aliás, e também que o local seja melhor preservado daqui para frente também para que situações como essas não voltem a acontecer.